De hoje até sexta-feira, cerca de mil agricultoras familiares do Distrito Federal e de Mato Grosso poderão tirar de graça documentos como CPF, carteira de trabalho, certidão de nascimento, serviços do INSS e inscrição no Cadastro Único do Governo Federal. A iniciativa é do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário.